O mundo em campo, a gente tem vários jogadores, Renato Augusto não está 100%, o Vagner López Jadson também não apareceu em campo hoje, por falar em Jadson, claro que ele não apareceu. As saídas, Bruno Henrique deu entrevista, muito chateado com o Guerreiro, com o Sheik indo embora, por sinal, contra o Palmeiras, deverá mesmo ser o último jogo do Guerreiro. Quem sabe, também do Elias, quem sabe, também do Sheik.